Olá, pessoal! Eu sou a Nath do canal Ateliê Pontos da Nath e eu te ensino crochê e amigurumi sem segredos. Olha que lindeza que nós vamos fazer hoje! Este coelhinho que fica aqui com a sua cestinha e a gente pode rechear com muitos chocolates. Aproveitando que a Páscoa já tá chegando aí, né? Então, lembrando que eu vou deixar todos os materiais na descrição do vídeo e também fica uma lista lá no final do vídeo com toda a descrição. De tudo que a gente usou aqui pra poder produzir este coelhinho maravilhoso. E já aproveita e se inscreve no canal. Vamos lá? Então, aqui a gente vai dar início fazendo o nosso cachepô, a cestinha que vai estar ali junto com o nosso coelho. Eu vou começar fazendo o anel mágico com a cor que eu escolhi aqui pra fazer, que é esse laranjado... Parece um pouco laranjado, meio marrom aqui, essa cor bonita. Vou deixar o material lá no final do vídeo, mostrando qual que foi o código que eu usei. Então, eu fiz o anel mágico e vou começar fazendo seis pontos baixos aqui dentro. Fiz aqui os meus seis pontos baixos, puxo o fiozinho inicial pra poder fechar o meu anel mágico. Fecho ele todo e agora vou fazer um ponto baixíssimo pra unir as duas pontinhas aqui do meu trabalho. Essa aqui é a nossa primeira carreira. A nossa próxima, nós vamos fazer seis aumentos. Então, em cada ponto de base, eu vou fazendo um aumento. O aumento são sempre dois pontos baixos dentro do mesmo ponto de base. Então, eu fiz aqui um aumento, vou pro próximo, faço outro aumento. E vou repetir por seis vezes. Finalizei aqui o meu último aumento, vou fazer um próximo ponto baixo. Que no meu próximo ponto, eu faço um ponto baixo e venho aqui com o meu marcador. A carreira anterior, a gente terminou com 12 pontos baixos. Agora, a gente vai começar a nossa próxima carreira. Eu já fiz o primeiro ponto aqui pra dar início da minha carreira. E aqui, nós vamos trabalhar sempre um ponto baixo e um aumento. O meu ponto baixo aqui eu já fiz, agora eu vou pro meu aumento. E eu vou repetir essa mesma sequência por toda a minha volta. Sempre fazendo um ponto baixo e um aumento. Já tô fazendo aqui a minha última sequência de um ponto baixo e um aumento. E eu vou encerrar esta carreira aqui com 18 pontos baixos. Tiro meu marcador, faço um ponto baixo e volto o meu marcador aqui neste pontinho que eu acabei de fazer. Aqui já é o início da minha próxima carreira. Agora, nós vamos trabalhar aqui por dois pontos baixos e um aumento. Então, eu fiz um, que é o que dá início da minha carreira, vou fazer mais um, totalizando dois. E o próximo, eu faço um aumento. E eu vou repetir essa mesma maneira, essa mesma sequência por toda a minha carreira. Dois pontos baixos, um aumento. Aqui eu já tô fazendo a minha última sequência de dois pontos baixos e um aumento. Cheguei aqui no final da minha carreira, aqui nós finalizamos com 24 pontos baixos. Tiro o meu marcador, faço um ponto baixo pra dar início à próxima carreira e já volto o meu marcador. Nossa próxima carreira, nós vamos trabalhar três pontos baixos e um aumento. E eu vou repetir essa mesma sequência por toda a minha volta. Sempre fazendo três pontos baixos e um aumento. Aqui eu já tô fazendo o meu último aumento desta carreira, que a gente tava seguindo fazendo sempre três pontos baixos e um aumento. Tiro o marcador, faço um ponto baixo e volto o meu marcador aqui. E aqui nesta carreira, nós vamos começar fazendo dois pontos baixos. Então, eu fiz um já, que é o início da minha carreira. Faço mais um, fiz dois pontos baixos, vou fazer um aumento no próximo. E agora, eu vou repetir uma sequência de quatro pontos baixos e um aumento por toda a minha volta. Eu vou sempre fazendo quatro pontos baixos. Dois. Três. Quatro. E agora, eu faço o aumento. E eu vou repetir essa mesma sequência por toda a minha carreira. E já aproveita e clica aqui pra você se inscrever e ativa o sininho pra ser notificado sempre que tiver um vídeo disponível. Aqui eu fui fazendo toda a minha volta, seguindo a sequência de quatro pontos baixos e um aumento. Fiz o meu último aumento aqui. E agora, eu vou fazer, pra encerrar minha carreira, mais dois pontos baixos. E aqui, nós encerramos com 36 pontos baixos. Tiro o meu marcador, faço o próximo ponto aqui e volto o marcadorzinho. Na próxima carreira, nós vamos trabalhar sempre fazendo cinco pontos baixos e um aumento. E eu vou repetir essa mesma sequência por toda a minha volta. Cinco pontos baixos, um aumento. Aqui, eu já tô chegando no final da minha carreira, vou fazer o meu último aumento aqui dela. E encerramos com 42 pontos baixos. Tiro o nosso marcador aqui. Um ponto baixo, que é o início da nossa próxima carreira. Aqui, vocês tão vendo que a gente só tá fazendo a base, né, do nosso cachepô. Tá ficando só... A gente só tá indo aumentando pra poder ficar do tamanho desejado. E aqui, a gente vai fazer agora a nossa última carreira de aumentos. Pra fazer ela, eu vou começar fazendo três pontos baixos. Fiz os três pontos baixos. No próximo, eu vou fazer um aumento. E agora, pelo resto aqui, do restante da minha carreira, eu vou fazer seis pontos baixos e um aumento. E eu vou repetindo essa sequência até eu chegar lá no final da minha carreira. Sempre fazendo seis pontos baixos e um aumento. Fiz aqui seis pontos baixos. Agora, eu vou fazer um aumento. E vou encerrar esta carreira fazendo mais três pontos baixos que estão aqui, ó. E por que que eu vou fazendo desse jeito? Porque, dessa maneira, a gente vai fazendo os aumentos sem ficar um em cima do outro. Então, com isso, a tua base vai ficar sempre redondinha. Tá vendo? A gente vai distribuindo os aumentos, deixando eles diferentes. E aí, com isso, vai ficando... Não vai ficando com aquela marcação de aumento, que às vezes você costuma ver no trabalho. Então, a gente vai sempre deixando um aumento separado do anterior. Pra não ficar um em cima do outro. Então, aqui. Fiz o meu... Finalizei essa minha carreira. Aqui, a gente tá agora com 48 pontos baixos. E aqui, agora, vou tirar o marcador. Pra gente dar início, agora, a subida do nosso cachepozinho. Dessa partezinha que a gente tá fazendo. Então, eu tirei o marcador. E o próximo ponto baixo, eu vou fazer pegando só o fio da parte de trás do meu trabalho. Tá vendo aqui que ele tem dois fios? Um que fica aqui pra frente, que eu posso falar que é na frente. E o outro que fica aqui na parte de trás. Que é essa correntinha aqui. Eu vou fazer todo o meu trabalho sempre pegando esse fio de trás aqui. E vou fazer um ponto baixo normal. Já fiz o meu primeiro ponto baixo. Já vou voltar aqui com o meu marcador. Pra poder saber onde que é o início da minha carreira. E vou trabalhar apenas ponto baixo. Nós vamos fazer aqui um total de 12 carreiras. Sempre pegando esse fio da parte de trás do trabalho. Você vai entrar e vai fazer o seu ponto baixo somente neste fiozinho. Tá vendo? Ele vai ficar um fio aqui pra frente. E o outro que é o que a gente trabalhou que vai subindo as carreiras. Eu vou dar uma volta aqui e vou mostrar pra vocês. Então, aqui eu fiz toda essa primeira fileira aqui. Essa primeira carreira. Cheguei no meu... Onde tava meu marcador. Vou tirar ele e vou continuar fazendo as carreiras. Sempre pegando o fio de trás. Então, aqui nós vamos fazer no total 12 carreiras seguindo esse mesmo processo. Sem aumento, sem diminuição. Apenas fazendo ponto sobre ponto. E lembrando de pegar sempre aqui o fiozinho da parte de trás do teu trabalho. Aqui eu já tô chegando na minha última carreira. Olha que efeito legal que fica no trabalho. Vocês costumam fazer ponto baixo assim? Pra poder fazer um detalhe no acabamento? Às vezes, eu gosto de trabalhar assim pra poder ficar com essa texturinha aqui na peça. Aqui eu já tô chegando no final da minha última carreira. Fiz o meu último ponto baixo. E aqui a gente vai trocar de cor. Então, eu vou fazer agora o acabamento dessa pecinha aqui. Vou fazer de verde. Então, eu vou trocar. Vou deixar o fio aqui, né? Na verdade. Vou mostrar como que eu faço a troca de cor. Tem desse jeito e tem de outras maneiras que eu já mostrei aqui no vídeo no canal também. Então, aqui eu vou fazer uma nova técnica que eu aprendi. Que é, eu fiz o meu último ponto baixo. Agora, eu vou entrar aqui por cima com a agulha. Esse primeiro fio. E pegar esse fio aqui da lateral. Eu entrei, então, eu peguei o fio de cima e o fio da lateral. E aqui eu vou puxar o que eu vou dar início. Que é este verdinho aqui. Coloco aqui na agulha e puxo ele pra dentro aqui do trabalho. E eu vou trabalhar o próximo ponto baixo normalmente. Sempre pegando ainda a parte de trás aqui, né? O fiozinho só de trás do meu trabalho. Faço um ponto baixo. Volto meu marcador aqui. E este fio laranja, eu posso puxar ele. Ele já vai tá arrematado. Deixa eu dar um espacinho aqui pra vocês verem. Pego meu fio laranja, ó. Pode puxar ele. Que ele não vai escapar. Já tá feito a troca de cor aqui na peça. E agora, usando a nova cor, que é essa verdinha, eu vou fazer toda uma fileira. Uma carreira inteirinha, só usando o verde aqui. Ah, um detalhe, né? Aqui precisa arrematar esses dois fiozinhos. Pra eles não escapar a troca de cor. Então, eu vou dar só um nozinho. Não vou apertar muito forte. Só pra poder ficar fixo aqui na parte de trás do trabalho. E aí, depois, eu faço o arremate aqui desses fios passando aqui por dentro. Mas, aqui, ele já não escapa, ó. Aqui tá feita a troca de cor. E não escapa. Então, eu vou fazer uma carreira inteira aqui, usando o verde. Aqui, eu já tô chegando no final da minha carreira. Só tô fazendo uma fileirinha aqui de ponto sobre ponto, usando o verde. Ou a cor que você escolheu aí. Eu coloquei o verde pra ficar uma coisa meio parecendo cenoura. Esse laranjadinho aqui com a textura. E aqui, a gente faz acabamento como se fosse aquela partezinha da cenoura. Então, eu achei bacana. Então, aqui. Cheguei no final da carreira, tirei o meu marcador. E agora, eu vou fazer um ponto baixíssimo aqui no primeiro. Ponto baixíssimo, uma correntinha. No próximo, ponto baixíssimo. Aqui, a gente já vai trabalhar pegando os dois fios, normalmente, aqui do ponto, né? Antes, a gente tava fazendo, pegando só o fiozinho da parte de trás. Mas, agora, a gente vai fazer pegando os dois. Pra fazer o ponto baixíssimo, eu entro aqui e puxo e puxo. Uma correntinha no próximo ponto baixíssimo. E vou fazer esse trabalho, né? Que vai ficando com esse acabamento aqui por toda a minha volta. Sempre fazendo uma correntinha no próximo ponto baixíssimo. Uma correntinha no próximo ponto baixíssimo. Até chegar aqui onde a gente começou. Então, aqui eu já fiz toda a minha volta. Vou finalizar aqui no primeiro, fazendo ponto baixíssimo. E aqui é só arrematar o fio. Então, aqui tá finalizada essa parte, que é onde vai os chocolates, os confeitos, aquilo que você vai querer colocar aqui dentro de decoração. Olha que lindinho que ficou. E uma sugestão que eu tenho também, é se você quiser... Aqui ele fica com a base, a gente pode colocar ela um pouquinho pra dentro assim. Que se colocar, apertar pra fora, ela fica mais assim pra fora. Mas, como a gente fez com o trabalho aqui começando desde o início, essa base, ele dá esse levantadinha na lateral. E aí, vai ficar com a base reta. Mas, se você quiser ela muito retinha, bem retinha mesmo. Você corta um pedacinho de plástico. Isso aqui é uma tampinha de amendoim, ó. Um amendoim que eu tinha aqui em casa. Mas, aí, você corta do tamanho aqui da base que você quer e coloca por dentro do teu trabalho. E daí, ele vai ficar realmente com uma base super, hiper retinha. Mas, eu não vejo muita necessidade neste daqui. Porque ele já fica com a base retinha. Ele já fica certinho, já fica em pé bonitinho. Mas, é opcional. Se você gosta da base bem reta e durinha, aí, você coloca um pedaço de plástico na parte interna aqui do nosso cachepozinho. Então, já aproveitando que a gente tá aqui neste clima de Páscoa, fazendo este coelhinho maravilhoso. Olha aqui as outras opções que eu quero mostrar pra vocês, que eu já tenho um tutorial disponível aqui no canal. Essas duas pecinhas aqui, o ovinho de decoração e tem essa cenoura maior. E também, no decorrer do vídeo, eu vou mostrando outras peças que eu já tenho disponível aqui no canal. Eu tenho uma playlist completa com tutoriais maravilhosos. Agora, aqui, nós vamos fazer as orelhinhas. Então, eu vou começar fazendo o anel mágico e seis pontos baixos aqui dentro. Fiz o anel, agora eu vou trabalhar seis pontos baixos. Finalizei meus seis pontos baixos, fecho o meu anel mágico, puxando aquele fiozinho inicial, e faço um ponto baixíssimo aqui no meu primeiro ponto. Nossa próxima carreira, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento. Então, aqui, eu tô com seis pontos baixos. No próximo, eu vou fazer um ponto baixo. Se você quiser, você já vem com o teu marcador pra você não se perder. Então, aqui é um ponto baixo. No próximo, eu vou fazer um aumento. E eu vou repetir por toda a minha volta, que na verdade, são três vezes. Então, eu fiz aqui a primeira sequência, eu vou fazer um ponto baixo, na próxima, um aumento. A última vez, fazendo um ponto baixo. Aqui, eu já vou aproveitar pra arrumar meu trabalho. Então, tá faltando eu ainda fazer o aumento, mas eu já vou dar uma ajeitada aqui, ó. Pra ele já ficar no formato que eu quero. E pra não te atrapalhar este fio inicial, puxa ele aqui pelo buraquinho pra baixo. Aí, depois, a gente devolve ele aqui pra parte de cima. Pelo menos, ele não fica te atrapalhando aqui, enquanto você vai fazendo a sua peça. Então, como eu disse, ainda tá faltando o aumento, né? O último aumento aqui desta carreira. Então, aqui, eu venho e faço o meu último aumento. E aqui, nós estamos encerrando esta carreira com nove pontos baixos. Tiro o meu marcador. Próxima carreira, faço um ponto baixo. E volto o marcador. Aqui, nós vamos trabalhar dois pontos baixos e um aumento. Eu vou sempre ajeitando o trabalho assim, pra ele ir pegando o formato certinho. Então, aqui, são dois pontos baixos e um aumento. Por toda a carreira também. Então, eu fiz dois pontos baixos. No próximo, o meu aumento. E aqui, eu vou fazer o último aumento da minha carreira no meu último pontinho. E nós encerramos com 12 pontos baixos. Tiro o meu marcador, faço um ponto baixo pra dar início a nossa próxima carreira e volto o meu marcador. Então, como aqui nós estamos com 12 pontos baixos, eu vou fazer agora, por uma sequência de três carreiras, ponto sobre ponto. Então, eu não vou fazer aumento nem diminuição. Apenas ponto sobre ponto por três carreiras. Tô chegando aqui no final dessa minha última carreira. Então, a gente fez apenas três carreiras de ponto sobre ponto. Sem aumentos e sem diminuições. Vou tirar meu marcador, pra dar início a nossa próxima carreira, fazendo um ponto baixo. E volto o marcador. Aqui, nós vamos trabalhar agora, dois pontos baixos e uma diminuição. E eu vou repetir essa sequência por toda a minha volta. Dois pontos baixos e a diminuição. Eu sempre faço a diminuição pegando um fiozinho aqui de cada ponto. Desses dois pontos, né? O fiozinho da frente. E finalizando o ponto normalmente. E aí, a gente vai repetir por toda a volta. E aqui, a minha última diminuição. Finalizei aqui. Tiro meu marcador. Faço um ponto baixo aqui pra próxima carreira. E aqui, como a gente fez diminuição, eu finalizei com nove pontos baixos. E a nossa próxima carreira, eu vou apenas fazer ponto sobre ponto. Então, é uma carreira de nove pontos baixos. Cheguei aqui no final da minha carreira. Tiro meu marcador. Faço um ponto baixo. E volto o marcador. Próxima carreira e nossa última carreira também, eu vou trabalhar fazendo um ponto baixo. Que no caso aqui, eu já fiz. E agora, uma diminuição. Então, eu entro aqui e vou fazendo sempre um ponto baixo e uma diminuição. E aqui, a última diminuição da minha carreira. Posso tirar o marcador, que aqui a gente já encerrou a nossa orelhinha. Faço um ponto baixíssimo só pra poder encerrar o fio. E deixo um pedaço pra costura. Então, aqui, a gente faz duas orelhinhas fazendo a mesma receita. Pra fazer o bracinho, eu vou fazer um anel mágico. Opa, aqui. A gente vai fazer o braço, então. Pra fazer o braço, é um anel mágico. Seis pontos baixos aqui dentro. Finalizei seis pontos baixos. Vou fechar o meu anel puxando o fio inicial e vou fazer um ponto baixíssimo. Aqui, agora, eu vou trabalhar um ponto baixo e um aumento. Então, eu entro aqui e faço um ponto baixo. Se você quiser, coloca o marcador aqui pra mostrar que é o início da tua carreira. Mas, como é uma peça muito pequena, eu costumo não usar pra peças pequenas. Então, eu vou contando de cabeça. Então, como eu vou fazer um ponto baixo e um aumento, e eu tenho seis pontos baixos, eu vou repetir essa sequência três vezes. Então, eu já fiz meu primeiro ponto, o próximo é um aumento. Essa aqui, primeira vez. Um ponto baixo, no próximo, um aumento. Segundo. E agora, meu último ponto baixo com meu último aumento. Olha isso, me enroscou. Fiz o aumento. Vou fazer um ponto baixo. Aqui, já é o início da próxima carreira. Ajeito o meu trabalho. Então, como a gente fez uma carreira de aumentos, eu tô com um total de nove pontos baixos. Aqui, eu já fiz um ponto baixo, que é o início da minha próxima carreira. Eu vou fazer agora duas carreiras de ponto sobre ponto. Então, são duas carreiras de nove pontos baixos. Mas, se você preferir fazer igual eu vou fazer, eu vou contar no total dezoito pontos. Então, eu fiz aqui já dois. Aí, eu vou três. Quatro. Até totalizar dezoito pontos. Que daí, eu sei que já fiz duas carreiras. Porque pra colocar o marcador aqui, ele atrapalha um pouco. Aqui, dezessete. E dezoito. Então, aqui, nós fizemos e finalizamos a carreira de ponto sobre ponto. Aqui, agora, eu posso fazer um ponto baixo, que é o início da minha próxima carreira. Vou colocar o marcador, só pra vocês não ficarem perdidos. Fiz um ponto baixo, a nossa próxima carreira agora é de um ponto baixo e uma diminuição. Eu vou repetir por toda a minha volta, que são três vezes. Essa mesma sequência. Um ponto baixo, uma diminuição. Um ponto baixo, uma diminuição. E o último ponto baixo, com a última diminuição. E aqui, é só encerrar, deixando um pedaço do fio pra costura. Lembrando que são dois também, dois bracinhos. E pra fazer a perninha, eu vou fazer o anel mágico e seis pontos baixos aqui dentro. Fiz seis pontos baixos, fecho o meu anel mágico e faço um ponto baixíssimo. Aqui, agora, nós vamos trabalhar seis aumentos. Então, em cada ponto de base, eu vou fazer um aumento. Finalizei aqui os meus seis aumentos. Aqui, a gente encerrou com doze pontos baixos. Vou fazer um ponto baixo e colocar o marcador. E agora, que a gente vai fazer doze pontos baixos. Então, é apenas uma carreira de ponto sobre ponto. Não tem aumento e nem diminuição. Fiz aqui a minha carreira de ponto sobre ponto. Aqui, eu vou tirar meu marcador. Fazer o próximo ponto baixo. E volto meu marcador pra dar início à nossa próxima carreira. Aqui, nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição. Então, eu fiz já o meu primeiro ponto baixo. No próximo, eu faço uma diminuição. E eu vou repetir por toda a minha volta. Um ponto baixo, uma diminuição. Esse fiozinho aqui, eu jogo pra dentro. Que é o fiozinho que a gente deu início no anel mágico. Pra ele não ficar atrapalhando a gente aqui do lado de fora. E aqui, eu já vou fazer a minha última sequência de um ponto baixo. E uma diminuição. E nós encerramos com oito pontos baixos. Tiro meu marcador. Eu não vou colocar de novo, porque eu acho que atrapalha. Mas, vou começar agora a fazer só uma carreira de oito pontos baixos. Então, eu já faço aqui e vou contando. Um. Dois. E assim, eu vou até chegar no meu oitavo ponto. Sete. E oito. E aqui, eu já posso arrematar o fio. Deixando um pedaço pra costura. Aliás, esquece o que eu falei. Aqui, eu vou arrematar o fio fazendo um ponto baixíssimo. Só que aqui, agora, a gente vai arrematar pra poder fechar. Eu tinha esquecido que a gente vai fechar o nosso pezinho. Então, aqui, eu venho, corto o fio. Só que aí, pra fazer o acabamento, eu vou vir com a minha agulha de tapeceiro. E aqui, a gente vai fazer o anel mágico invertido. Tá vendo que ele fica com um buraquinho? Se você quiser, coloca um pouquinho de enchimento. Mas, bem pouquinho mesmo. Vai ser quase nada, ó. Só pra ele ficar num formatinho redondinho. Porque a gente vai fechar esse buraquinho aqui, pra depois, quando tiver no corpo, a gente fazer a colocação aqui da perninha no corpinho do coelho. Tá vendo? Ó, quase nada. E aí, a gente vem fazer o anel mágico invertido. Como eu tô com oito pontos aqui, que foi a minha carreira final, eu vou passar a minha agulha pegando só esse fio do lado de fora, oito vezes. Uma passada em cada ponto. Então, eu vou pegando todos esses pontos com a minha agulha. Aqui é o meu oitavo ponto. Jogo ela aqui pra baixo, qualquer lugar. Só pra poder puxar e ela fechar esse buraquinho aqui. Pra ele ficar uma bolinha. Quase uma bolinha, né? Fica essa perninha aqui bonitinha. E aqui, eu não vou deixar fio pra arrematar, porque eu vou colar o pezinho. O pé, eu não vou fazer ele costurado, eu faço ele colado. Então, se você não for fazer costura, pode já cortar esse fio também. E também são duas peças. Então, repete a receita pro pezinho. Então, aqui pra gente fazer a cabeça do nosso coelhinho, eu começo fazendo o anel mágico. E seis pontos baixos aqui dentro. Tá vendo? Feito seis pontos baixos, vou fechar puxando o fio inicial. E fazer um ponto baixíssimo aqui no meu primeiro ponto baixo. Na nossa próxima carreira, nós vamos trabalhar seis aumentos. Então, em cada ponto de base, eu vou fazer o aumento. E o aumento são sempre dois pontos baixos dentro do mesmo espaço. Fiz aqui os meus seis aumentos, faço o próximo ponto baixo. E já coloco meu marcador aqui pra gente dar início à próxima carreira. Esse daqui é o ponto inicial da nossa próxima carreira. Aqui, agora, nós vamos trabalhar um ponto baixo e um aumento. Então, eu já fiz o meu primeiro ponto baixo, o meu próximo aqui é um aumento. E eu vou repetir essa mesma sequência até o final da minha carreira. Um ponto baixo, um aumento. Aqui, eu já tô fazendo o último aumento da minha carreira. E a gente vai encerrar esta carreira com 18 pontos baixos. Tiro o meu marcador, faço o próximo ponto pra dar início à nossa próxima carreira. Volto o marcador. E agora, aqui, nós vamos trabalhar dois pontos baixos e um aumento. Fiz dois pontos baixos, o próximo é o meu aumento. E esta mesma sequência, eu vou repetir até o final da minha carreira. Sempre fazendo dois pontos baixos e um aumento. Aqui, eu já tô fazendo o último aumento da minha carreira. Que aqui, nós estamos encerrando com 24 pontos baixos. Tiro o meu marcador, faço um ponto baixo no seguinte aqui. E volto o meu marcador. Esse daqui é o começo da nossa carreira. Que aqui, agora, nós vamos trabalhar fazendo três pontos baixos e um aumento. Então, eu vou repetir essa mesma sequência até o final da minha carreira. Três pontos baixos, um aumento. Aqui, eu já tô fazendo o último aumento dessa nossa carreira. Que faz finalizar nossa carreira com 30 pontos baixos. Tiro o marcador, faço aqui o próximo ponto pra dar início à nossa próxima carreira. Aqui, nós encerramos com 30 pontos baixos. Nossa próxima carreira aqui, nós vamos trabalhar agora fazendo sete carreiras de ponto sobre ponto. Então, não vai ter aumento nem diminuições, apenas ponto sobre ponto por sete carreiras. Feito aqui, então, todas as nossas carreiras de ponto sobre ponto. Que a gente não teve nem aumento e nem diminuição. Finalizei aqui. Vou tirar o marcador e dar início à próxima carreira. Faço um pontinho e volto o meu marcador aqui neste ponto. Agora, aqui, nós vamos começar as diminuições. Então, eu começo fazendo três pontos baixos e uma diminuição. Então, eu faço um, dois, três pontos baixos e uma diminuição. Sempre pegando essa alça de fora aqui do ponto. Pego duas alças e finalizo o meu ponto normalmente. Aqui foi minha primeira diminuição. E eu vou repetir essa mesma sequência até o final da carreira. Três pontos baixos, uma diminuição. Finalizei aqui a carreira que nós começamos as diminuições. Vou ir pra próxima. Tiro meu marcador, faço um ponto baixo e volto o meu marcador. Aqui, nós vamos trabalhar agora dois pontos baixos e uma diminuição. O meu primeiro ponto eu já fiz, que é sempre esse que é o que tá o marcador. Fiz o meu segundo e agora vou fazer a diminuição. E vou repetir essa mesma sequência até o final da carreira. Dois pontos baixos e uma diminuição. Finalizei aqui a minha carreira de diminuição. Vou tirar o marcador. Faço um pontinho aqui pra voltar. Meu marcador, que é o início da nossa próxima carreira. Mas, antes de seguir pra próxima carreira, eu vou colocar os olhinhos no meu coelho. Então, eu só deixo o marcador aqui e vou fazer a marcação pra colocar os olhos dele. Aqui, nós vamos contar entre a oitava e a nona carreirinha. Então, aqui, eu vou começar aqui do centro, né? Que foi onde eu comecei o meu anel mágico. Vou contar oito carreiras. Então, aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. O buraquinho vai ser entre a oito e a nove. Então, é aqui a oito e a nove. Então, aqui eu entro aqui em algum lugar. E faço um buraquinho só pra poder ficar demarcado. E vou colocar um olhinho aqui já pra poder ver a posição. Essa é a sugestão que eu dou. Mas, se você quiser colocar em outro lugar também, fique à vontade. E o próximo olhinho, eu vou contar cinco pontos aqui pro lado. E vou colocar também na mesma carreira. Que é entre a oitava e a nona. Então, aqui ficou o jeito que eu vou fixar os meus olhinhos. A Inat, mas tá muito perto. A Inat, mas tá muito longe. Gente, vocês colocam o do jeito que achar melhor. Se quiser dar mais distância, se quiser deixar mais perto, é só colocar no espacinho que você achar melhor. Aqui tá dando, ó, não tá dando espaço do meu dedão aqui entre um olho e o outro. Que foram cinco pontinhos que eu pulei. Mas, se você acha que não tá legal, é só você colocar na outra posição. E aqui, agora, eu vou só colocar a minha trava de segurança, ó. Porque é os olhinhos com trava pra não soltar. Então, aqui, eu já coloquei as travinhas de segurança. Eu vou continuar fazendo as diminuições pra poder encerrar a parte da cabecinha do coelho. Então, aqui, a nossa próxima carreira é de um ponto baixo e uma diminuição. O primeiro ponto baixo já tá com o meu marcador. Agora, eu faço a diminuição. Então, eu vou repetir essa mesma sequência por toda a minha carreira. Um ponto baixo, uma diminuição. Finalizei aqui a minha carreira que estamos fazendo diminuição. Eu já vou tirar meu marcador, que eu não vou mais usar ele. E agora, a gente vai colocar o enchimento antes de terminar as diminuições. Então, você pega o seu enchimento e vai colocando aos poucos e ajeitando o seu trabalho pra ele não ficar torto, né? Você vai ajeitando a espuminha aqui pros lados com o dedo, pra ele poder ficar certinho no formato da cabeça. Então, aqui, eu terminei de colocar o enchimento. Tá vendo que eu coloco o suficiente pra ele ficar firme. Porém, não colocar muito pra ele não abrir o... Fazer espacinho aqui entre os pontos. Então, é só pra você apertar assim. Você vê que ele tá todo preenchido, não tá faltando espaço. Mas, também, não vai socando muito pra ele não ficar com os seus pontos todos abertos. E agora, a gente vai encerrar aqui, fazendo mais seis diminuições. Então, por isso que eu não vou nem usar meu marcador, porque é apenas seis diminuições. Pra gente já tá quase encerrando a parte aqui da cabeça. Então, agulha na linha aqui. Começo fazendo as diminuições. Aqui, já tô na minha última diminuição. Com bastante cuidado pra não puxar o enchimento pra fora. Vou deixar um pedaço de fio pra arremate e pra costura, se quiser também. E agora, eu vou finalizar fazendo o anel mágico invertido. Que é com a agulha de tapeceiro. Agulha de tapeceiro ou agulha de tapeçaria? Não sei. Se você souber qual que é o correto, ou se os dois estão certos, deixe aí nos comentários. Então, aqui, ainda faltam seis pontinhos pra gente fechar, porque ainda tem um espacinho. E eu vou fazer como? O anel mágico invertido. Vou passar a agulha sempre pegando esse fio de fora. Pegando esses seis pontinhos aqui, ó. Passei em um, passei em dois, três, quatro, cinco e sexto. Passei dentro aqui a minha agulha destes seis pontos, né? Dessas seis alças. Jogo aqui minha agulha pra algum lugar, não importa. E aí, ao mesmo tempo que eu puxar este fio, que é pra ele fechar aqui, eu vou apertar com o meu dedão. Já pra não ficar com esta partezinha saliente aqui. A gente quer que ele fique retinho. Então, eu puxo e aperto. E aí, ó, ele fica super fechadinho. E este fio aqui eu vou deixar, porque a gente vai usar pra costura na parte do corpinho. Vamos pro corpo agora. E estes daqui também são opções que você encontra aqui no meu canal. Eu vou deixar a playlist aqui em cima, ou também lá no final do vídeo, pra você assistir todas as opções de decorações que eu tenho já disponíveis aqui no canal de Páscoa. São maravilhosas as opções, e eu tenho certeza que você vai gostar de pelo menos um. Então, aqui pra gente fazer o corpo. Começo fazendo o anel mágico e seis pontos baixos aqui dentro. Fiz meus seis pontos baixos, fecho puxando o fio inicial, e vou fazer um ponto baixíssimo aqui no meu primeiro ponto. Feito o ponto baixíssimo, agora nós vamos fazer seis aumentos. Um em cada ponto de base. Feito aqui os meus seis aumentos, aqui a gente encerrou com 12 pontos baixos. Vou fazer um ponto baixo pra dar início à nossa próxima carreira. Coloquei aqui o meu marcador. Aqui nós vamos trabalhar agora um ponto baixo e um aumento. Eu já fiz o meu primeiro ponto baixo, agora eu faço o meu aumento. E vou continuar fazendo esta sequência até o final da minha carreira. Um ponto baixo, um aumento. E já aproveita pra você se inscrever no canal e deixa seu like aqui no vídeo, que ajuda muito com a divulgação. Fazendo aqui a minha última sequência de um ponto baixo e um aumento, encerramos com 18 pontos baixos. Tiro meu marcador, faço um ponto baixo e volto meu marcador. Aqui nós vamos trabalhar dois pontos baixos e um aumento. Então, fiz dois pontos baixos, no próximo o meu aumento. E vou continuar assim até o final da minha carreira. Dois pontos baixos, um aumento. Aqui eu já tô fazendo o último aumento desta carreira e nós encerramos com 24 pontos baixos. Tiro meu marcador, faço um pontinho e volto meu marcador. Aqui é o início da nossa próxima carreira. Agora, aqui nós vamos trabalhar por três carreiras ponto sobre ponto. Então, não tem aumento, não tem diminuição. É apenas ponto sobre ponto por três carreiras. Aqui eu já tô encerrando a minha última carreira de ponto sobre ponto. Lembrando que foram três, sem aumentos e sem diminuições. Vou fazer o próximo pontinho aqui pra dar início à próxima carreira. Que aqui nós vamos fazer agora dois pontos baixos e uma diminuição. Então, aqui eu faço dois pontos baixos, faço uma diminuição. E eu vou repetir esta mesma sequência até o final da minha carreira. Dois pontos baixos, uma diminuição. Fazendo a última diminuição desta minha carreira. E nós encerramos com 18 pontos baixos. Vou tirar o meu marcador e fazer o ponto que inicia a próxima carreira. Agora, aqui nós vamos trabalhar duas carreiras de ponto sobre ponto. Então, eu não vou fazer nem aumentos e nem diminuições. Apenas ponto sobre ponto por duas carreiras. Finalizei a minha carreira de ponto sobre ponto. Vou dar início à próxima carreira. Fazendo sempre um ponto e colocando o marcador. Aqui, nós vamos trabalhar um ponto baixo e uma diminuição. E eu vou repetir esta mesma sequência por toda a minha volta. Um ponto baixo, uma diminuição. Tô fazendo a última diminuição desta carreira. Que estamos encerrando aqui com 12 pontos baixos. Vou tirar meu marcador pra próxima carreira. Faço um pontinho e volto o marcador aqui. Aqui, nós vamos trabalhar uma carreira de ponto sobre ponto. Então, aqui, nós só vamos repetir 12 pontos baixos. Fiz aqui a carreira de ponto sobre ponto. Já vou tirar meu marcador, que eu não vou mais usar. E vou colocar o enchimento aqui no corpinho. Então, aqui, eu coloquei um pouquinho de enchimento. Sempre lembrando de colocar o suficiente pra ficar firme. Porém, não muito pra não abrir os teus pontinhos aqui e ficar com um buraquinho. Então, aqui já tá feito. Agora, a gente vai já arrematar esse espaço que tá aqui nessa abertura do trabalho. Cortei aqui um pedaço do meu fio. E com a agulha de tapeceiro, a gente vai fazer o anel mágico invertido. Mas, dessa vez, são 12 pontos que a gente vai pegar a alcinha pra fechar. Então, aqui eu vou, igual eu mostrei antes, sempre pegando a alça de fora do ponto. Vou passar em todos os meus pontos, nos 12 que eu tenho aqui no trabalho. Passei aqui todo o meu fio por toda a volta. Vou jogar a agulha aqui pra algum lugar. E vou puxar o meu trabalho e vou ajudar aqui empurrando com o meu dedão. pra poder fechar este espaço bem bonitinho. Ele dá uma amassada, a gente arruma. Ele vai ficar com a base um pouquinho mais reta, exatamente, pra depois vir e colocar a cabeça aqui em cima, dar o encaixe legal. E vamos para a parte do rabicózinho dele, do pompom, pra gente colocar ele no rabinho. Então, aqui, pra fazer o pompom, eu vou usar um pouquinho de lã. Que a única que eu tenho era desse quadradinho aqui. Tô desfazendo ele. Cadê o fio? E um garfo. Quem tiver aquelas maquininhas de pompom, é muito melhor fazer nelas. É que, como eu não encontrei, eu vou fazer aqui só pra quebrar um galho. Então, aqui a gente vai começar fazendo 25 voltas. Seguro o fio aqui pra trás. 25 voltas aqui no garfo. Fiz 25 voltas. Posso cortar o fio aqui. E vou pegar um outro pedaço pra amarrar este pompom. Jogo ele um pouquinho aqui pro meio do garfo, pra você conseguir passar o fio aqui no meio dele. E aqui, ó, a gente vai dar um nozinho. Mais ou menos. Este nó, ele é só pra segurar um pouco antes de tirar aqui do garfo. Não vou nem apertar muito. Segura esses fios aqui separados, porque a gente ainda vai precisar apertar e deixar bem fixo este pompom. Então, eu só fiz uma amarraçãozinha aqui. E vou segurar pra não perder esses dois fiozinhos aqui. E agora, a gente vai cortar essa parte aqui da lateral do garfo. Com uma tesoura, você entra aqui no meiozinho e vai picotando. E do outro lado, a mesma coisa. Eu não sou nenhuma expert em pompom, isso daqui que eu tô fazendo. É só esse modelinho bem básico, de um jeito simples aqui, que dá pra fazer. Pra você fazer o teu coelhinho. Então, aqui, a gente cortou as duas laterais do pompom. Lembra aquele fiozinho do nozinho inicial? Vou vir aqui nele, agora eu vou apertar bastante. Aperta pra não escapar nenhum fiozinho, fio teu aqui, pra poder fazer o pompom. Dá outro nozinho e aperta bastante. E agora, ele tá bem, bem fixo aqui. E agora, a gente vai... Esse fio maior aqui, você pode cortar. E aqui, agora, a ideia é deixar ele bem despenteado. Pode ir passando a mão, assim. Ou se tiver um pentinho que seja pequeno, vai passando ele. Que é pra desfiar toda essa parte aqui da lã. E depois, a gente vai acertando o tamanho desses fios, né? Que ele tá todo descabelado aqui. E aí, a gente vai passar a tesoura e vai acertando pra poder ficar bonitinho. Então, é só ir desfiando a lã. Agora, que já tá um pouco mais desfiado, você vai vir com a tesoura, deixando, sempre fazendo redondinho. Então, vai tirando esses excessos, assim, de lã. Vai rodando o trabalho e vai cortando. E aqui, ó, você vai acertando e ele vai se transformando num pompom bonitinho. Só ir passando, vai apertando ele também, pra poder ficar redondinho. E os fiozinhos que vão se destacando, a gente corta pra poder deixar todos do mesmo tamanho. E aqui, eu já vou finalizar esse meu pompom. Já cortei. Se eu ver que aparecer mais algum outro fiozinho espetado, eu passo a tesoura. Mas, agora, a gente vai fazer todos os arremates. Então, aqui, a gente vai começar costurando as orelhas. Lembrando que a parte que a gente começou o anel mágico, contamos, né, as carreiras pra colocar o olho. Essa parte aqui é pra cima. Então, eu venho aqui. Posso vir com a ajuda de alfinetes, pra poder ir centralizando a orelhinha aqui, pra depois costurar. Vem aqui, prende. Vou costurar bem aqui no topo, ó. Uma do ladinho da outra. E a costura, eu sempre falo. Cada um tem o seu jeito de costurar. Então, aqui, eu vou ir acelerando o vídeo, pra não ficar uma coisa muito pesada aí, pra vocês ficarem assistindo e chata, né? Então, aqui, o que eu vou fazer é pegar sempre um ponto aqui da orelha e um ponto da cabeça. Então, eu passo aqui com a agulha. Depois, eu pego da orelha. E assim, eu vou fazendo a minha costura. Sempre conferindo se tá no lugar certo, né? Se é onde eu quero realmente costurar. Eu vou sempre olhando pra ver se tá certinho. Então, aqui, as duas orelhinhas estão costuradas. Aí, é só você ajeitar, né? Porque a gente vai apertando por todo lado. Vou costurar a cabeça aqui no corpinho. Aqui, a gente vai centralizar a cabeça no corpinho aqui, ó. Bem no meio, né? Pra poder ficar equilibrado. E a mesma coisa. Vou sempre pegar um ponto da cabeça e um ponto do corpinho. Ó. E vamos agora para os detalhes finais, que são... Prender o bracinho, né? Costurar os bracinhos. Mas, lembrando do seguinte. Nosso coelhinho, ele vai ficar de lado, assim, olhando pra frente. Com os bracinhos na lateral aqui. Então, a gente tem que lembrar que não vai prender o braço aqui um de cada lado do corpinho. Seguindo o que é o padrão, normalmente, né? A gente coloca um bracinho de cada lado. Aqui, a gente vai colocar um bracinho aqui pra frente. E o outro bracinho na parte de trás aqui do trabalho. Como se ele estivesse segurando a cestinha dele. Que depois vai ser cheia de chocolate. Então, aqui, o que que a gente vai fazer? Eu vou já colocar... Medindo aqui, aproximadamente, né? Onde que vai ficar preso um bracinho. Que vai ser aqui. Então, esse daqui eu venho com o alfinetinho. E coloco aqui pra saber que eu posso costurar ele nessa posição. E o outro, a mesma coisa. Eu coloco o meu coelhinho aqui do lado da cestinha. E vou olhar aqui pra trás. E ver qual posição que eu posso costurar ele no coelho. Pra poder ficar com ele com os bracinhos aqui. Também na cestinha. E coloco um alfinete. Então, tá vendo que a gente vai costurar, ó. Os bracinhos vão ficar assim. Que é ele segurando a cestinha que vai ter muitos chocolates. E as perninhas é a mesma coisa. Vai ser uma pra cada lado aqui. Sempre medindo. Dele tá aqui na lateral. Sempre aqui na lateral da cestinha. Vamos primeiro pro bracinho. Depois a gente cola. Porque as perninhas vão ser coladas. É até mais fácil. Só mede certinho o seu bracinho. Pra ele poder ficar aqui. Que a gente vai costurar o bracinho no corpo. E depois costurar também aqui na cestinha. Pra ele ficar fixado aqui. Aqui eu vou costurar no corpo primeiro. Então, aqui eu costurei o bracinho da frente, né? Lembrando que ele tá pro ladinho. Porque ele vai segurar a cesta de chocolate. E o outro, na parte de trás, a mesma coisa. Acho que aqui dá pra mostrar, ó. Costura os dois bracinhos. Medindo sempre lá na cestinha. Costurei o bracinho na frente e atrás. Antes de eu terminar aqui as costuras. Eu já vou fazer o rostinho dele. Do coelhinho. Que a gente vai usar um fiozinho rosa. Só pra fazer o narizinho dele. Então, a gente vai fazer aquele nariz bem básico. Que é no formato da letra T. Então, eu entro aqui com a agulha. Vou sair aqui no meio dos olhinhos. Pulo um espacinho. No segundo, eu entro com a agulha. E jogo aqui pra baixo. Quero sair aqui no meio deste buraquinho. Pra poder ficar reto. Entrei aqui. Fiz este risquinho. Agora, eu venho aqui com o risquinho pra cima. Vou entrar naquele buraquinho que a gente saiu. E já vou vir aqui de onde eu entrei pra poder arrematar o fio. Então, aqui ele vai formar. Peraí que eu enrosquei. Dei tanta volta aqui que ele vai... Aqui ele forma o narizinho. Bem basiquinho. Pra ser bem simples aí pra vocês. Porque o restante das coisas já dá um pouco mais de trabalho. Então, pra não ficar uma coisa muito demorada. Pinta e faz basiquinho. Porque o básico também dá certo. Agora, se você quiser fazer de outro modelinho também. Sempre falo. Eu dou a ideia. E vocês fazem com a criatividade de vocês. E aqui eu vou fazer também um risquinho preto. Que é como se fosse a sobrancelha dele. Só pra ele não ficar com essa cara pálida aqui. Cara branca. Ah, depois a gente pode passar blush também. Pra dar uma corzinha. Ah, e também pode colocar um lacinho. Quem quiser um lacinho pra ficar uma menininha. Pode colocar um lacinho. Também vai ficar legal. Então, aqui na parte de cima dos olhos. Eu vou fazer só um risquinho. Com o fio preto. Uma carinha de dó. Ô, pecado. Ficou bonitinho, né? Aí, é só fazer esse... Tô usando o fio de... O fio rubi e uma agulha de costura. Porque é um fio fininho. É até mais legal de usar ele pra fazer esses acabamentos. E aqui, é só cortar também. Então, aqui a gente fez o rostinho. E agora, a gente vai vir aqui com este fio. Que ainda é aquele fio da costura do braço. Eu vou jogar ele lá na pontinha. Na saída aqui do bracinho dele. Então, vai jogando aí. Joguei aqui. Vou jogar mais lá pra frente. Eu quero que ele saia aqui. Na parte de trás do bracinho dele. E vou fazer isso com o outro também. Meu fio tá desfiando. Cortar. E agora, com estes fios. Colocamos bem na pontinha aqui do braço dele. Ah, mas pera aí, né, Nath? Nath tá passando na frente aqui as coisas. A gente vai costurar o bracinho aqui. Mas antes, eu vou aproveitar pra colocar o pezinho dele, né? Que é colado. O pezinho não tem segredo. Como ele é colado, você só vai colocar ele aqui no chão. E medir a altura aqui. Pra não ficar, né? Se eu não colocar aqui na parte de cima e ele ficar flutuando. Então, encosta o seu coelhinho na mesa aí. E aí, na mesma direção do bracinho, você vai colocar colado a sua perninha. Tanto na frente quanto atrás. Que daí, na hora que a gente tiver... Deixa eu prender aqui só com o alfinete. Porque na hora que a gente tiver colocando aqui, ó. Ele vai ficar bem certinho já na altura que tem que ficar. Então, primeiro, eu vou colar as perninhas. Antes de fazer a costura no cachepô ali na cestinha. Então, é essa altura aqui. Eu vou usar cola. E vou esperar secar agora um pouquinho. Então, aqui eu terminei. Esperei um pouquinho secar pra não correr o risco de... Da cola ainda não tá seca. E sair a perninha dele. Então, agora, com o fio na minha agulha... Você vai vir aqui. Colocar um do lado do outro. E aqui, onde ela... Onde dá a altura do bracinho. Eu entro com o meu fio aqui. Passo pela cesta e volto no outro pontinho lá pro braço. Eu vou fazer isso só duas vezes. Eu entro uma vez. Passo. E entro de novo pelo mesmo espaço. E volto. Eu passo aqui pela... Por dentro da cestinha e volto aqui. Fiz isso com um bracinho. Vou fazer com o outro. Medindo na altura dele sempre. Porque a ideia é ele ficar em pezinho assim. Então, você só vai ver qual que é a altura do bracinho. E passa aqui. E passa aqui. Então, ele vai ficar ali só um pontinho. Um pontinho. Que é onde a gente passou. E aqui, agora, eu vou juntar esses dois fios. Volto aqui, passando por dentro. Pra poder arrematar eles aqui no corpinho. Volto por dentro. E vou arrematar. Arrematados os fios. Falta agora só o rabicózinho dele. Que a gente fez de pompom. Vou passar um pouquinho de cola. Também vou medir aqui. Pra ele ficar em pezinho. Então, pra ele poder ficar retinho. Eu venho aqui. Vamos supor que aqui é a mesa. Eu vou deixar ele na mesa certinho. Vou ver. Onde que o pompom ajuda a deixar ele retinho. Se caso ele tiver um pouquinho pendente. Vê se dá pra vocês verem assim. Aí, tá vendo, ó. Aí, eu coloco aqui pra poder dar o... Dar o encaixe. Então, aqui, ó. Eu vou colocar o meu nessa altura, mais ou menos. Eu vou ver aqui se ele tá certinho, retinho. E vou vir com o rabicó aqui, um pouquinho de cola. E colar. Então, eu já passo a cola aqui. E na hora que eu fizer a medida, ele já vai tá no lugar certo. Venho com o pompom. Deixo ele retinho. E encaixo aqui. No rabinho. Na posição do rabinho dele. E daí, ele vai ficar bem equilibrado. E foi assim que finalizou o nosso coelhinho. Seria mais legal se eu tivesse chocolate pra colocar nessa cestinha? Seria. Mas, como eu sou uma pessoa que tá fitness, eu não tenho chocolate em casa. Então, mostrei aqui só como que funciona a cestinha, ó. Eu coloquei essas cenouras. A bagunça ali atrás, que é a bagunça que eu faço pra gravar os vídeos. Então, vocês ignorem. E aqui, ó. Como que ficou lindinho o nosso coelhinho com cesta. Você pode usar muitas opções aí pra decorar, pra dar de lembrancinha. Colocar um monte de chocolate aqui dentro. Que eu acho que o pessoal vai gostar bastante. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado do vídeo. Tem uma playlist aqui no meu canal com vários tutoriais. Inclusive, com algumas dessas peças aqui, ó. Você encontra o passo a passo completo aqui no meu canal. Desses coelhinhos maravilhosos. Ovinhos, cenoura, porta guardanapo. Muitas opções. Eu vou deixar a playlist aqui no final do vídeo. E se você também quiser me seguir, coloca o arroba lá no meu Instagram. É arroba ateliê pontos da Nath. E me marca também, que eu gosto de ver. Eu fico muito feliz quando vocês me mostram que vocês estão fazendo algum tutorial que é aqui do canal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo. Tchau!